Boa noite, Dabby. Fala, Dabby. Quem que quer o vídeo aí pra me provar que fizeram invasão de área vermelha aqui? Daí já vai pegar a denúncia e já vai aplicar, né? Mas é hack? Ah, invasão de área vermelha, cara. E é DM aqui no Brasil. Já pode dar god quando for hack, mano. Infelizmente. Aí tu abre um ticket. Tá. Se você tiver perdido alguma coisa, no ticket é devolvido, entendeu? Tipo, dá pra...